Eu acho que surpreendeu até os mais otimistas. A mim não tanto, porque eu sempre acreditei que o Brasil é bom de festa. Por exemplo, nos carnavais nós fazemos, Fórmula 1, Réveillon, entre outros. Nunca tive dúvida que quando começasse a bola rolar, o brasileiro ia entrar nesse jogo e ia fazer a maior festa da história das Copas. Mas como a gente está num ano político, num ano eleitoral, tem um setor da mídia que bate muito no partido, no nosso governo, a oposição acaba pegando carona nessa questão. Começou a criar um dilema de que a Copa daria errado, que a infraestrutura não estaria pronta, que o governo não tinha planejamento, não tinha controle. E bastou os primeiros jogos da primeira rodada para desmontar essa falácia, essas mentiras repetidas, que estavam virando verdade na cabeça do povo. E, felizmente, os resultados estão aí comprovando exatamente ao contrário. Eu diria que nós podemos estar em pelo menos dois, três legados. Acho que o primeiro deles é o pensamento disseminado na sociedade brasileira, nos governos brasileiros, em todos os níveis, nos dirigentes do esporte do Brasil, da importância do esporte na vida das pessoas, na vida da economia, na integração social. Talvez esse seja o maior legado que a Copa do Mundo deixa. Um segundo grande legado foi a projeção do Brasil para o mundo. Isso não tem preço. Você sabe quanto custa um minuto de televisão para você divulgar um produto. Então, você ter, durante 30 dias, a exposição do Brasil, aliás, durante cinco anos, você rodava pelo mundo, eu fui testemunho disso, ao viajar pelo mundo, onde tinha programação esportiva, se falava do Brasil. E agora, intensivamente, durante 30 dias, falando do Brasil, das coisas boas, da gastronomia, das nossas praias, da beleza natural, do povo, da hospitalidade, isso não tem preço para você induzir a cadeia econômica do turismo, para você induzir investimento estrangeiro no Brasil, para você projetar, globalizar melhor o Brasil, a economia, os nossos produtos, a nossa música. Então, esse resultado nós vamos conseguir medir nos próximos anos. Não dá para medir agora. E você pode dizer do legado material. Se não fosse a Copa, realmente, você não teria os estádios que nós temos hoje. Se não fosse a Copa, nesse caso, ajudou muito, por exemplo, os aeroportos. A gente tem que tomar uma atitude corajosa de fazer a concessão e hoje nós temos os aeroportos mais modernos do mundo. Então, eu diria isso também como legado. E o outro legado que nós estamos construindo, que é exatamente essa política esportiva. Então, eu estou falando de três legados importantes que a Copa do Mundo deixa aqui para o Brasil e deixa saudade.